Olá pedreiros e pedreiras sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal já há alguns dias que eu não trago vídeos aqui no canal mas desde já de antemão já quero estar agradecendo a você que tem acompanhado aí os meus vídeos aqui no canal pedreiros sejam todos muito bem-vindos o vídeo de hoje eu quero trazer mais aí um conteúdo sobre a desempenadeira elétrica mas dessa vez eu quero estar respondendo aí três perguntas que foram me enviadas aqui no canal e eu não posso deixar de responder nessas perguntas elas vieram aí do nosso amigo Luiz né e também Manuel Vasconcelos e também o Neverton que fez aí as seguintes perguntas como encontrar o kit para desempenadeira e o Manuel perguntou como se é normal ela dá alguns trancos né ele também relata sobre uma folga que encontra nela se é normal e também o Neverton que perguntou se tem como usar ela nem laje né e a gente vai tá aí respondendo essas três perguntas então fica até o final do vídeo que se essa também for a sua dúvida você já vai também aí está entendendo e como usar e também se compensa se você tá comprando uma desempenadeira elétrica Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal eu sou Gilsoni Borges para você que não me conhece seu canal pedreiros e hoje eu quero trazer mais um vídeo sobre a desempenadeira elétrica tá respondendo aí a três perguntas que foram me enviadas então é a primeira pergunta do nosso amigo Luiz ele perguntou como encontrar o kit da desempenadeira elétrica Olha Luiz eu encontrei pelo Mercado Livre eu comprei a minha inclusive a minha desempenadeira pelo Mercado Livre e o kit também você pode estar encontrando lá no Mercado Livre você vai baixar o aplicativo lá na Play Store e aí você vai preencher lá o seu cadastro depois disso você vai dar aí mais mais um passo que é escrever lá na lupa Zinha de pesquisas kit da desempenadeira elétrica e vai aparecer lá né é vai tem vários preços inclusive você pode estar procurando e já pedindo né o seu kit para sua desempenadeira foi assim que eu comprei a minha e também recomendo né que você compra é bastante seguro esse aplicativo para você tá fazendo compras online inclusive pessoal eu passei aí alguns dias né sem trazer conteúdos aqui no canal é não estava gravando vídeos inclusive até esses dias eu não tô mexendo muito com reboco é estava fazendo mais parte de levante e também acabamentos é colocando cerâmica piso né e não tô mexendo muito com reboco então já faz dias também que eu não uso a minha desempenadeira então por isso eu parei um pouco de trazer conteúdos aí mas como houve essas perguntas né aqui no canal eu resolvi trazer esse vídeo para tá tirando aí algumas dúvidas aí dos nossos amigos que acompanha aí o canal já desde já quero pedir para você que se não é inscrito se inscreva no canal né assim que tiver conteúdos novos a gente vai estar aqui postando e você ativa o sininho de notificação que assim você vai estar sendo notificado quando tiver postando novos conteúdos aqui no canal e também deixa deixa o like aí para tá fortalecendo o canal deixa o seu comentário para tá enganjando aí o nosso canal e seja o participante aqui conosco se você tiver alguma dúvida pode mandar que assim que tiver oportunidade estarei gravando aqui conteúdos trazendo aí para você aquilo que a gente também conhece na parte da construção civil e também teve aí a pergunta né do Manoel Vasconcelos ele perguntou se é normal ela dá uns trancos de vez em quando ele disse que tem uma folga se também é normal olha a minha quando eu comprei ela ela veio faltando o parafuso que segura ali o disco né aquele disco grande que faz o acabamento então vem faltando aquele parafuso eu acreditava que a folga que vinha que tinha era por causa da falta daquele parafuso coloquei um outro tipo de parafuso que não era o original mas que serviu também ela ficou uma meia folguinha mas quanto aos trancos a minha também eu sofri com esse esse negócio de ela dar tranco porque eu pensava que eu não até quase desistir eu pensava que não ia conseguir me adaptar com ela mas eu percebi que era por causa da massa a massa do reboco tava ainda meia mole então se ela tiver mole ela dá tranco mesmo toda vez que você for fazer acabamento se a massa tiver um pouco mole ainda ela vai ficar dando tranco e aí você vai aí não vai conseguir firmar ela no reboco mas deixa a massa firmar mais um pouquinho não ficar seca na parede mas dá mais uma firmada que aí você vai conseguir fazer o acabamento e depois é só se ela secar um pouquinho a mais é só jogar um pouquinho d'água que o acabamento fica bom também até inclusive quando eu comprei a minha eu pensei que não ia me adaptar com ela achei que eu tinha jogado o dinheiro fora né pensei que eu perdi meu dinheiro né aplicando é nessa tipo de ferramenta mas depois eu me acostumei né me acostumei com ela bastante que achei bem melhor do que o modo manual mas se for pouco reboco não compensa quase usar ela se for uma paredezinha pequena reboco pequeno não compensa usar eu quase não uso quando é reboco pequena mas mas quando é mais reboco né se for tipo uma paredezinha uma paredezinha pequena não compensa ver se ligar ela e usar para poder fazer um acabamento assim pouco e também uma das questões que eu acho que que é uma desvantagem a desempenadeira é trazer aqui um ponto negativo é por causa que ela não faz aqueles acabamento nos cantinhos das paredes né você vai faz só mais só nas paredes grandes se for um cantinho de parede uns detalhezinha ela não faz você tem que fazer no modo manual mas é uma máquina que rende bastante o serviço até o seu esforço é menos só de você não se esforçar tanto né não é pesado ela vem com menos de 4 kg e é uma uma máquina boa de manusear eu recomendo que quem interessa em comprar né não vai estar perdendo seu dinheiro e também tem a pergunta aqui do neverton é que perguntou se na laje né se tem como usar ela na laje olha eu nunca usei na laje né para fazer acabamento já fiz em calçada né sei que em calçada dá para fazer o acabamento em calçada e também o reboco mas na laje eu nunca usei eu acredito que não seja bom usar na laje devido à posição né ela é uma máquina que que dá você tem que ter um certo tipo de apoio para usar ela então na laje acredito que às vezes não vai ser bom você usar ela acho que não vai ser um modo fácil de usar devido à posição que você trabalha mas nunca fiz também o teste nunca nunca usei em laje e também tem inclusive também nesse fator que eu estava falando agora pouco a respeito do peso né ela é uma máquina que não é tão maneirinha né que também não dá a vez conforme for a posição que você for trabalhar não dá para usar e teve inclusive uma pergunta é de um outro companheiro nosso que fez aqui na no canal é ele perguntou se tem como usar em madeira ela não tem como usar em madeira ela é própria para acabamento em reboco em massa de cimento né reboco contra piso né e também é teve essa pergunta de laje nunca usei mas não custa nada vez uma hora fazer um teste né ver se dá para usar se algum dia eu fizer um teste e aprovar né eu trago o vídeo aqui falando para vocês então é isso pessoal eu trouxe esse vídeo hoje para trazer aqui as respostas a essas perguntas espero ter ajudado você na sua dúvida e se você não é inscrito escreve no canal ativa o sino de notificação para você receber aí os novos conteúdos que a gente vai estar postando aqui no canal é isso ficam todos com seus amigos e até o próximo vídeo